E um satélite russo desativado se desintegrou em mais de 100 pedaços no espaço nesta quarta-feira, lançando ainda mais lixo espacial na órbita terrestre. Para além dessa poluição orbital, um susto, astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional tiveram que se abrigarem as façonaves por cerca de uma hora. Isso porque existia risco dos destroços colidirem com o laboratório. Mas ainda bem, ficou tudo bem. Mais detalhes sobre essa notícia você acompanha no QR Code que está agora aí na sua tela. E uma das maiores fabricantes de motos do mundo é indiana. A gigante Bajaj está também no Brasil e acaba de inaugurar a primeira fábrica por aqui. Vamos dar uma olhada agora e saber um pouco mais sobre os planos da empresa em nosso país. Vamos lá. A indiana Bajaj, uma das maiores fabricantes de motos do mundo, inaugurou no Brasil a primeira fábrica da empresa fora da Índia. Isso significa uma enorme aposta em nosso país. Localizada em Manaus, a instalação é a base de um investimento que busca triplicar a produção no Brasil. A ideia é fazer parte da liderança dos modelos disponíveis no mercado brasileiro, junto às marcas Honda e Amarra. Antes da fábrica em Manaus, a Bajaj atuava no Brasil em parceria com a DAFRA. Desde dezembro de 2022, a empresa vendeu mais de 7.500 motos e abriu 21 concessionárias em todo o país em apenas 18 meses. A partir de julho, a Bajaj planeja produzir 1.500 motos por mês, totalizando cerca de 9.000 unidades até dezembro. Esse número, junto com as quase 3.000 motos já fabricadas em parceria com a DAFRA, triplicará a produção de 2023. Para o primeiro semestre de 2024, a meta é vender 3.600 motocicletas com um crescimento de 46% em relação ao semestre anterior e de 143% comparado ao primeiro semestre de 2023. Em 2025, com a fábrica operando na capacidade máxima, a meta é atingir 20.000 unidades produzidas. E voltamos agora a falar sobre a Estação Espacial Internacional. A NASA e a SpaceX chegaram a um acordo para que a empresa de Elon Musk fique responsável por retirar o laboratório da nossa órbita quando chegar a hora. Vamos entender essa história agora na reportagem. A NASA escolheu a SpaceX para criar um veículo que vai descartar com segurança a Estação Espacial Internacional quando ela chegar ao fim da missão, previsto para 2030. Chamado de U.S. The Orbit Vehicle ou Veículo de Desorbitação dos Estados Unidos, na tradução direta, este veículo garantirá uma reentrada à Terra controlada do laboratório orbital, evitando que detritos causem danos. O contrato é avaliado em até 843 milhões de dólares e cobre o desenvolvimento e a entrega do veículo, mas não inclui os custos de lançamento. Para a NASA, esta decisão é crucial para o plano de transição da agência para operações em órbita baixa da Terra e futuras estações espaciais comerciais. A Estação Espacial Internacional tem sido um marco na pesquisa científica e na colaboração global no espaço. Embora a data atual de término esteja definida para 2030, a NASA indicou que a estação pode continuar operando se alternativas comerciais ainda não estiverem prontas. Ou seja, isso inclui que as novas estações precisam já estar em operação antes que o atual laboratório deixe de operar. Várias empresas estão desenvolvendo estações espaciais comerciais. Dentre os projetos notáveis, podemos citar o da Axiom Space, a Axiom Station. Também podemos citar o da Blue Origin, chamado Orbital Reef, e que conta com a parceria entre Sierra Space, Boeing e Amazon. Outro projeto é o da Voyager Space, que é o complexo Starlab, em desenvolvimento com Lockheed Martin e Northrop Grumman. Há ainda o da Vast Space, com o módulo Heaven One, que já tem um lançamento planejado para o ano que vem, a bordo de um foguete Falcon 9 da SpaceX. E aí